Você manda esse exercício aqui, mano? Esse é o crossover, caraca. E hoje a gente vai falar dele mais um vídeo da nossa série de execuções perfeitas, que é pra você fazer o exercício top, ter o melhor aproveitamento dele, não fazer coisa errada. Já tem mais de 27 exercícios. Sério mesmo? Ó, já tem 27 exercícios dessa playlist, até me surpreendi agora, e a meta é fazer de todos os exercícios. Então, você já aproveita e se inscreva no canal e deixa o like também, né? A gente merece, tá? Bom, a gente vai fazer os erros, aí a gente vai te ensinar a fazer, ó, da hora, bacana, bonito, certo? E aí tem uns macetinhos pra deixar melhor o exercício. É que a calma tá lá, né? Ó. Plim! Por isso que a gente merece o like. Vai sair daqui com o peito lá. Já te falo. Vamos começar com o erro? Primeiro erro que acontece, a galera faz o seguinte, ó. É feio, não é, mano? Tá tentando voar? O que que é? Você sabe o quê? Você me tranquilizou agora, sabia? Porque eu achava que só eu achava feio. Você falou, nossa, eu falei que eu não sou louco. Ou sou e o Honey também. Então, a galera faz isso, ó. Caraca! Mano, dói meu ombro, brother. Será que o Arnold fazia isso também? O erro, simples, você tá balançando, você não tem controle nenhum. E, mano, de verdade, seu peitoral tá fazendo quase nada aí, né? Então, já vamos começar por aí. Segundo erro! Segundo erro é a pessoa... Também é feio, né? Claro, né, gente? Eu tô exagerando, mas a pessoa faz, ela faz um pouquinho aqui, ó, já considera. Beleza? Então, é um erro aqui também. Certo? Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, eu lembrei de uma coisa engraçada. O cara pega o cabo aqui, aí ele vai fazer o crossover. Gente, por favor, se você der um passo pra frente e um passo pra trás, você já tá pronto pra fazer o exercício. É verdade! Mano, olha onde tá o aparelho, véio! Se liga, miada! Às vezes até faz certo, mas o cara, mano, a gente brincava. Na época de professor de sala, a gente brincava entre nós, professores, sempre tem as piadas internas, né? Falava assim, mano, o cara quer levar o aparelho pra casa. Então, assim, mano, não precisa. Bfit, obrigado, mano! Valeu demais pelo espaço aí. Erro 4! Esse não é tão, tão erro assim, né? Mas a gente considera que é o seguinte, o cara, ele tá fazendo crossover e aí ele deixa o cotovelo muito flexionado. Por que que eu tô falando que não é bem um erro? Porque você pode usar isso como estratégia. Ei, estratégia! Não é pra você colocar 50 mil quilos e fazer desse jeito porque você não consegue fazer com o braço certo. Beleza? Vamos ao exercício certo agora? E aí, daqui a pouco eu trago esse lance da estratégia. O exercício certo, meus amores, pode ser feito aqui, beleza? E você inclina só um pouco o corpo. Você pode deixar o pé antero-posterior. Você pode até entrar nesse ângulo, ó. Isso aqui é bem comum, tá? A galera não faz, não. Esse é o convencional, né? Olha o cotovelo. Percebe que ele tá quase estendido? Controle. De preferência, de preferência. Rani, lembra da escápula? Olha, escápula aberta. Não, mano. Escápula fechada. De preferência com a escápula fechada. Por que, Larson? Porque você vai proteger seu ombro assim. Beleza? Uma outra coisa também que tá acontecendo aqui. Olha só o quanto o meu tronco tá sólido. Solidez. Não tô, né? Não, mano. Sólido aqui, ó. Peitão, ó. Peitão, ó. Tei, ó. Amplitude de movimento. Esmaga a teta, ó. Tá? Amplitude de movimento, Rani. Muito bem. Amplitude de movimento. Você vai perceber que eu trago até aqui. Poderia levar mais? Poderia, mas meu ombro dói. Então, eu levo até onde o ombro me permite. Não precisa forçar a barra, tá? É importante alongar aí? Como é que é? É importante alongar, porém, tem um custo-benefício, né? Se você alongar demais, você força demais a sua articulação. Se a sua articulação já reclama, não é legal, né? Agora, aquela dica da hora. E eu vou até te falar mais. Se você colocar isso aqui no final do seu treino de peito, vai dar bom, hein? O que acontece? Quando você treina peito, normalmente você trabalha muito o ombro. E aí, você fadiga ele por vezes antes do peitoral. Ó, peitão, puxa embaixo. Quando você fadigar aqui, você entrou aqui. Isso é um drop mecânico. Quando você fadigar aqui, você entra aqui, ó. Ó o cotovelo. Você lembra que quando eu falei que isso era um erro, eu falei, mano, depende, dá pra usar como estratégia? Quando você tá aqui, ó, e você não aguenta mais, você pode jogar pra cá, flexionar o cotovelo, e aí te rende mais algumas repetições, mano. Isso é bom. Mas isso é bom quando é feito de forma inteligente. A gente falou de roubo, a gente falou de drop mecânico no reaction do treino do Sibum. Tá aqui, ó, assiste lá pra você ver como é que ela faz. Mas primeiro ele faz o movimento... Limpo. Limpo. Muito bem. Isso é uma dica, uma coisa que você pode colocar, né? A gente tá falando de uns drops mecânicos. Tem mais duas técnicas que se encaixam aqui muito bem. Uma delas é a contração de pico. Então, ó. Foi um, dois, três. Voltou. Um, dois, três. Você pode até fazer o seguinte, ó. Observa o meu ombro agora, Rani, ó. Ó o ombro, ó o ombro, ó o ombro, ó. Ah, tem que ficar de lado, vai. Ah, tem que ficar de lado, vai. Ó, aqui tá normal, ó. Beleza? Um, dois, três. Normal. Contração de pico. Olha agora, ó. O que que aconteceu? Eu abri a escápula. Mas é proposital. Eu fechei o braço com a escápula fechada, e quando eu terminei de fechar, eu empurrei. Por quê? Porque aí eu consigo encurtar mais a fibra. Faça isso com sabedoria, tá? Por favor. Esse é uma dica que a gente encaixa aí na contração de pico. Aí, lembra que eu falei que tem mais uma técnica que é legal? Pra você colocar aqui? É o seguinte. Fecha, encosta dedo com dedo. Não é pra entrelaçar, hein? Se entrelaçar, descansa. Encontra aqui, ó. E aperta um dedo no outro durante 20 segundos. Se você quiser encaixar aqui o ombro, melhor ainda. Você tem que sentir o peito quase dando cãibra, mano. 20 segundos. Chegou nos 20, olha como já treme tudo, velho. Aí você faz normal. Você pode colocar o pico ainda também, mas você pode ir normal. A gente tá fazendo uma técnica que é uma adaptação da oclusão vascular. Quando você contrai, o músculo fica rígido, o sangue não entra. Ele fica ocluído. E aí depois você coloca trabalho muscular em cima dele. Mano, top. Lembra o playlist que eu falei? Assiste aí, mano. Tem 27 já vídeos lá. Como você fazer a parada certa, perfeita. E ainda com as dicas de intensificar o treino. Assiste lá, mano. É nóis. Assiste. Assiste.